então vamos lá né esse daqui é a entrada né da nossa casa e é o florzinho cor rosa e no meio um cor vermelho eu gosto desse cor que é muito bonita ainda não tá totalmente aberto ele tá começando a abrir agora é que tá muito frio também né e esse lado é o cantinho que eu gosto eu adoro né é um lugar que não é tão florido mas eu gosto esse beijinho parece que eu achei que era esquilo mas como tem esse rabinho deve ser um tipo de coelho né esse é outro cantinho é um cantinho de rosa só que o rosa já tá terminando agora não tá com flor né esse cantinho é outro canto que eu gosto né mas tava cheio desse outro planta né então tirei tudo por isso que tá um pouquinho vazio mas logo logo eu acho que vai crescer tudo vamos esperar bem essa parte também tem flores né o que vocês estão vendo esse cor roxa é muito bonitinho uma gracinha só que sabe é muito forte que começa a crescer bastante é muito fácil de plantar mesmo né sabe só que como esse pequenininho esse grande é muito forte se deixar ele cresce 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 fica muito 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 então é bom cortar olha como ficou o outro lado também ficou cheio então daqui a pouco vou ter que cortar tudo eles né mas é bom também porque é muito fácil de cuidar né vamos pra próxima né esse daqui é chin chougue agora não tá com flor mas ele tem um flor bem pequenininho cor de rosa e é muito cheiroso é que meu foco morreu nele gostava esse daqui é pande esse é mais normal né esse o cor amarela esse roxo também né esse daqui eu esqueci o nome mais bonitinho só que como é numa rede direitinho ele ele tá um pouquinho bagunçado e outro esse daqui eu acho que é o nome dele é tsu tsuji esse cor de rosa e eu gosto porque bem tsuji tem bastante é tipos mas esse daqui é um dos que fica as flores juntos né olha só esse aqui também tem que cortar bem esse tsuji como falei né ele é muito bonita tem outras cores que é vermelha cor de rosa e cor de rosa escura e branca né é uma das mais que é conhecida esse daqui é o ponte que eu gosto esse daqui é cor bem segura né nossa comida bastante com cor de rosa o próximo esse daqui é o ponte também é uma flor muito fácil de plantar e também é uma flor muito fácil de plantar e eu gosto esse daqui é outro tsuji assim comparando ele é bem clara do que outra e é mais espalhada né o flores é mais comum que eu acho que tem aqui perto da nossa casa esse ponte é o ponte é o ponte de outra cor que é muito bonitinho né oi pandinha coelhinha esse daqui é coelho mesmo né e esse flor é cor de rosa olha só é bem cor de rosa escura nesse aqui como tá com bastante luz né ele tá bem branca mas na verdade é uma cor de rosa muito escura né esse daqui é o ponte que é a primeira vez que eu plantei esse ano né e é assim né e a outra bem parecida também né esse aqui também é esse aqui também é a primeira vez nesse ano mas o mais comum que eu gosto né esse cor de violeta esse daqui é a lori né em japonês falamos que queijo usamos no sopa no brasil também usa bastante e esse daqui ela penda e outro tipo de pande só olha não sei se vocês estão reparando eu coloquei dentro do vaso fácil porque o que queijo esse árvore se vocês colocar no soro direto ele fica bem alto na casa da minha irmã disse que alcançou até no segundo andar né abrir a janela já tem aqueles folhas desse gelure por isso quem mora no japão é bom deixar dentro do vaso plantado para poder arrancar e para não crescer bastante o próximo esse árvore é não tem uma árvore que dá sorte por isso que é plantado bastante nas caças japoneses agora tem não sei se você está reparando seis tronco nenhum é bambu né e por e se deixar ele fica bastante por isso né é bom deixar cortado no número ímpar porque no japão é bom o número ímpar do que para nem então depois eu vou cortar ele né vou fazer com cinco esse daqui é crismas rosa é uma flor que eu adoro e a minha mãe também gosta né esse é cor branca ele fica bem florido nesse época esse daqui é outra coisa vermelha né também é muito forte assim é só enterrando dentro do solo ele começa a crescer bastante é muito fácil explicar esse cantinho é o cantinho do verde bem claro né as folhas verde bem claro esse daqui é outra né eu comprei vermelha aquele lá que eu mostrei ela cor de rosa né só que tá aparecendo dois cor que é branca e cor vermelha né tá misturado bem esse daqui que a flor que tá no lado também né até esses dias tava cheião mas parece que já já terminou esse daqui é a hortinha que eu tenho né eu plantei bastante ervas né esse daqui é só que é crematis esse é flor né chamada crematis vou mostrar esse é mais bonitão né parece que assim bem parecido com flor de maracujá do brasil né só que o maracujá é mais assim azul né esse daqui é cor de rosa rosa mas esses crematis que é bem azul parece assim mesmo o flor de maracujá esse daqui é soramama que eu plantei esse daqui é sancho é aquele que é colocado em cima do unagi se vocês conhecem é uma comida japonês chamado unagi né em cima tem um pó é pó dessa folha de sancho o próximo esse daqui é chileia pra couperi né é um frutinha bem preto e eu fazia bastante chileia com ele né é muito gostoso só que tem bastante espinha né é um pouquinho é dói mas é gostoso por isso que eu plantei bastante agora tá com flor mas logo logo vai ficar com a frutinha para quem gosta de chileia talvez é muito bom plantar né porque também é muito forte o próximo é que no saia está aqui é um feijão chamado que no saia japonês mas tem flor bem bonita que é branca né não sei se vocês estão vendo é muito bom também plantar porque dá para colher bastante olha será que vocês estão vendo esse daqui é feijãozinho esse vegetal que não saia né é esse tá grande né esse daqui já dá para colher né embaixo sabe esse flor branco adivinha de que que esse flor é de cebolinha né é que é para eu tirar mas deixe né porque eu gosto do flor né o próximo esse daqui é crematis esse crematis nossa tava tão marronzinho parece que tava morrendo né só que já com o tempo ele começou a ficar verde esse flor chamado crematis né dependendo do tipo dele né é para arrancar se murchar né porque parece que tá morto mas é tá vivo né a última né esse flor é muito bom também fácil também porque todo ano começa a sair né é isso né tomara que vocês goste muito obrigada e bom dia para vocês tchau por favor tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto